E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD rapaziada, então bora lá pro vídeo Eu te matei, mas demorou, que no verso eu não terminei Aí Levisky, tá dando até pena de ti, apanhando pro pobre filho a descendente do Nauí Descendente do Nauí, pela cima ruim, não fui eu que pari Mas tudo isso aqui, tudo bem, eu te desacato, eu te bato desde quando você tava no saco Não foi você que me pariu, meu bem, não ia tocar 3, 2, 1 A Levisky não me pariu, só que eu vou além Já sei, eu sou adotado, por isso que eu rimo bem Então eu sou mais rapaz, eu nasci de César, abenço muito, a cabeça é grande demais Cabeça é grande demais? Esse papo não tá eficaz? Tudo bem, esse é o legado, você é adotado, mas não é o mais adotado 3, 2, 1, viva! Sabe o que eu faço no legado? Aí Levisky se levou pro outro lado Demorou, eu não humilho Mas que mãe é essa que consegue pensar isso até do filho? Eu não sei isso Na verdade eu só respondi aqui no compromisso Eu levei pro pessoal, nesse proceder Quem tava jogando de ladinho era você! Ei, 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 ei 3, 2, 1, viva! Então agora percebeu Quem tava jogando de ladinho era eu Então eu faço um jogo de palavra pra você Eu tava jogando e jogando tava você Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor flow Qual o melhor fatality aqui nesse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas As melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá continuar com o vídeo Mas é facinho cê roncar quando tá no microfone Falar da marca que nós usa do que nós consome Mas você tá de Nike, então cês assujeito homem Quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer Eu tô usando o Nike menor Eu represento você Que com a minha rima te inspira e cê vai ter o que comer Porque você fala muito mas não tá fazendo Aê parceiro Sem maldade eu sou rua Antes de encher a mesa dos outros Cê tenta encher a sua E aí mesmo Eu tô falando isso Que minha mesa eu tô enchendo Até porque eu trago rima É alimento na batida E se eu encher a minha sua Minha missão já foi cumprida Aê Tô enchendo tudo que alimento Se eu tô sobendo Jogando palavra ao vento Falar que encher não é encher Eu tô na praça Cê tá encher na sua mesa mesmo de falácia Não é de falácia uma parada Você até rimou bem mas aqui Cê deu uma raminhada Cê falou fita errada Até deu uma travada Se o rap não te alimenta Eu não posso fazer nada E alimenta quem? Aê parceiro Cês sabe que nóis vai além O rap é bom mas tá ligado Que eu tô na briga Eu quero dinheiro fruta Folhinha não enche barriga Eu sei Folhinha não enche barriga Mas eu já vou rimando E essa é minha escolha Sabe qual é a igualdade do dinheiro E da folhinha Que os dois faz gratidão E os dois vem da mesma folha Prado Sei que no final de tudo Você constou aqui Mano aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo Meu mano eu tô Fazendo tudo isso daqui Pra abrir minha mente Eu sei que você é foda E eu te respeito Por isso cê respeita Também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima Mano aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui Com respeito Pois toda vez Meu mano eu fiz isso Verso verdadeiro Só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa Mano versiprosa Só que no final de tudo A rima é oreca Eu escrevi letra Desde pequena Então fazer rima É igual andar de bicicleta Meu filho Sem problema Cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo É só respiração Manter a calma Tem uma disciplina Só que você não entende Que na batida Você que suspira Toma cuidado A Levins que respira E se ela respira Ela não é a mira Então respira Que o prado É um tiro de bazuca Porque no verso em prova Cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo Do que nunca Então eu vou mostrar Como que vai ficar Cê tá ligado Minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora Abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E quando o Zé Fovinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no fatality Eu vi que o tempo tava passando Eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte Até porque o nocaute cê já tomou E só depois do nocaute O juiz disse que não pode Ei, mano Cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima Cê tá num problema Eu não passo pano Eu sou poeta Eu só passo a pena Cê passa a pena E eu sou só pela guarda Sou seu inimigo Que inimigo usa Talgema e farda Cê tá ligado Eu peço mais não faço Mostrando pra você que é bem Tudo que eu peço De repente Você não é um agente da gente Eles usam o gêmeo E cê tá preso Na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade Revolução Carandiru Carandiru Então você só dá falha Tá preso Mas dê a revolução Que eu faço nessa batalha Ei Até porque cê sabe como é Como uma combunhão de maloqueiro Sou rebelião Sua rebelião Sua rebelião da boca A minha é do coração Então salve pros maloque Eu sou o oitavo pavilhão Pra mim você é o oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão Eu sou oitavo pavilhão Pra mim é um cuzão Veio tipo seu pai Você nunca foi tocar essa treta Oitavo pavilhão Eu vou com a arma na mão Mas penda quando trunco O anjo com a seta e trunfeita Pelo contrário Essa é a poesia Nós foi com o fato e caral Eles veio de covardia Pra você ter o contrário Agora esses são os corpos Até hoje Ninguém sabe Quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos Nunca foi meta Pra cada piranha Tem um postura reta Ei Ele é um juda Traidor Pecador Não é imerecido Como o rimador Olha a sua família Que porra Você percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro Foi bacharia Típico menor Que vê que tô no B.O. E na rima fica só A pela pederastia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Você tá ligado Pra correr de mim É melhor que você fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio Dá com a boca suja Você fala do meu argumento E acha que você manda bem Mas pra ganhar o primeiro Você falou que tinha ganhado também Mas até porque Desculpa Mas te abacalho Se ele me enganou Vingança é um prato Que se come frio E o meu sangue Tá frio pra caralho Aí parceiro Você tá ligado Que agora eu vou fazendo Rima de improvisação Quanto prado você já perdeu Porque você foi vacilão E emoção Te deixou na contramão Você falou que Vingança é um prato Que se come frio A cena ficou quente Pra tujão Porque a Vingança é um prato Que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando Seu fim Qual foi a causa Da morte do prato Aqui tá escrito Que é porque Que a queixou contra mim Eu falei Ele falando de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o misto Bem no teu cu Então demorou Tá com a esperança Hoje o vent de vingança Vai virar um x de xabu Demorou Só que agora eu vou batendo Na sua cara Sem maldade Tá ligado Que agora tá pra trás Você falou que Você tá acertando Em cima do meu erro Você viu um agora Você não vai ver mais Sabe por que Agora eu vou mostrar pra você Tá ligado Tudo aqui agora Esse é o stake Eu te mato Tipo under fake Erra no erro Dos MC É digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Cê pegou pra sua própria emoção Demorou pra ser Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplex Pra ver se a corda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo E no escorrental Hoje o microfone vai sear Mas esse cenário meu especial Tá cheio Cê tomou o especial Mas ele Sola até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda Que não pode arra Sou eu Defina um vencedor É conseguir a vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô no campo disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial Sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Mas a alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camada Essa cultura Tem que me matar primeiro O Sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap Vai ser eterno Palmas Obrigado a todos De coração Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Obrigado mesmo De verdade Todos os dias Irei soltar vídeos Aqui no canal Rima Sulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar Nos comentários O que está achando Do vídeo Top 5 O top 10 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rima Sulo HD E eu também estou enviando vídeos Lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições Mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sulo HD Aqui